Olá gurias e guris, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje, como vocês devem estar vendo já na descrição do vídeo, eu vim trazer sotaques gaúchos. Então, hoje eu vim trazer como é realmente meu sotaque gaúcho. Então antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, clica muito no like aí. E me siga nas minhas redes sociais que vai estar aparecendo aí em algum lugar da tela pra vocês. Então, esse vídeo também hoje eu vim trazer. Muito obrigado pelos 400 inscritos, que cada vez mais nós suba esse canal maravilhoso. E muito obrigado pra quem também está compartilhando o meu canal. E também quero pedir pra vocês mandarem esse canal também pros outros amigos. E pra nós chegarmos cada vez mais inscritos no canal, ainda esse ano, quero bater mil inscritos. Então, foi isso. E bora pro meu quinto inscrito agora, que é o que falta pra nós chegar. Então, bora pro vídeo e chega de mal certo. Então, eu já estou aqui com o telefone e eu vou lendo assim, tipo, pra me lembrar, né, porque que nem que não é esquecida também. Porque eu sou assim, eu sou esquecida. Então, já trouxe o celular já pra... Primeiro. O primeiro sotaque, tipo, que falam muito aqui na minha cidade, como vocês sabem, eu moro no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, divisa com Porto Alegre. Se alguém não sabia, ficou sabendo agora. Então, aqui na minha cidade é gaúcha. Então, a gente fala vários sotaques diferentes e tal. E às vezes alguém que não seja daqui, deve estar me perguntando. Como é que é esse sotaque? O que significa isso? Então, hoje eu vim trazer pra vocês como é esse sotaque e espero que vocês gostem. E se vocês falam alguns sotaques desses, vocês comentem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. A tu canado, tipo, é assim, tá atrapalhando, tipo, tá cheio de problemas e tá estressado. Tipo, ah, eu tô canado de fazer tema, tipo, tem um monte de tema ali, eu tenho que fazer porque senão não consigo entregar tudo pronto pra hoje e tal. Isso é tu canado, uma palavra que, tipo, que tá cheio de coisa pra fazer e tu tem que ir lá fazer. Então, tu tá cheio de coisa que, tipo, falam a tu canado. Ah, pra eu chegar. Tipo, te aproxima. Tipo, pode chegar, tipo, a pessoa tá vindo e tu pode dizer, pode chegar, pode entrar, entendeu? Tipo, por isso que chama, a gente fala pra eu chegar, rasgar. O meu rasgar, tipo, é rasgar uma folha, tipo, normal. Não sei se isso é gaúcho, sotaque gaúcho, mas, pra mim é rasgar. Eu acho que pra todos também é rasgar a folha e tal, rasgar alguma coisa, sabe? Bah. Pra mim, o bah, todo mundo pergunta, o que que significa bah? O bah, pra mim, é tipo, bah, por quê? Por que isso? Bah, que coisa horrível, entendeu? Tipo, eu não sei explicar o que que significa o bah, mas, pra mim, é tipo isso. Tipo, ah, por que isso? Ah, por que isso? Bah, que pena que aconteceu isso, entendeu? Então, eu uso muito a palavra bah. Bah, 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 bah em tudo. Tipo, então, pra quem me perguntava, Bah guau. É um cavalo manso que se tornou selvagem ou coisa boa dos Eterna. Tipo, ah, aquele lá é bagau, tipo, aquele lá é bagau. É tipo, ah, tipo, ele é muito gaúcho, entendeu? Ah, gaúcho mesmo, que, tipo, usa tudo e tal. roupa, tipo, tudo de gaúcho já que então, aquele lá, tipo, é bagual pra mim é isso mas, tipo, mas baita, tipo, aquela coisa grande, entendeu? tipo coisa imensa tipo, a pessoa é grande, sei lá, gente fala baita, tipo é isso, eu não sei explicar muito bem o que significa isso, mas é isso bagulhete bagulhete ou troço tipo, a gente tem muita mania de falar ah, pega lá aquele bagulhete ah, pega lá aquele troço pra mim então, tipo, a gente não tem costume de falar ah, pega aquele perfume lá pra mim, tipo, um exemplo a gente não fala isso, a gente fala ah, pega aquele bagulho ou aquele troço então, a gente fala isso em vez de tá falando o nome do objeto barbaridade algo que é muito chocante e violenta que causa muito impacto mas que é tipo ahn barbaridade é tipo que aconteceu uma coisa e tipo foi um desastre e tu fala mas que é barbaridade então é isso que tipo aconteceu e tu fala barbaridade ahn bergamota não eu não sei se todo mundo fala bergamota bergamota o nome dessa fruta é tangerina mas a gente fala mais bergamota aqui na cidade gaúcha e tipo eu acho que todo mundo quase fala bergamota porque tangerina não é muito assim de falar entendeu eu falo bergamota pra quem não conhece o que é bergamota ou tangerina vai estar aí a foto pra vocês ver o que é isso pra vocês entenderem mas quem fala bergamota também comenta aí pra mim tá vendo quem fala bergamota bater as botas então bater as botas tipo ah aquela pessoa morreu faleceu então já falem mais bater as botas ah que morreu boliche o boliche assim nos anteriores mesmo bem no anterior eles falam boliche mas aqui também falam no mercado porque tipo no anterior eles falam boliche porque tipo é um modo de a gente falar mais grosso mais rígido entendeu então boliche é mercado bueno bueno é bem pra mim é bem não sei pra todo mundo é bueno é bem mas eu não falo muito essa palavra bueno eu falo mais bem ou tudo sei lá porque tem alguns sotaques que eu falo normal e alguns mais do anterior entendeu bem capaz está errado ou tu estás viajando ou ou nem morto assim tipo nem morto não é uma palavra que nem vou fazer isso entendeu e tipo então bem capaz daí tipo a pessoa pede ah faz faz isso pra mim e tal a gente fala bem capaz que eu vou fazer isso ou tipo ah faz pra mim o trabalho a gente fala bem capaz em vez de estar falando tu está viajando e tal essas palavras borracho borracho pra nós quem não sabe borracho é aquela pessoa que está bêbada assim pegou e bebeu muito cerveja e tal então isso é borracho brigadiano brigadiano é um policial militar chamado de brigada militar então é um policial brigadiano meu por que isso olha só o cacetinho é pão francês tá vou falar tipo aqui nos mercados eles batem pão francês meu porque é pão francês você tipo é cacetinho eu falo cacetinho tipo chega lá no mercado pede cacetinho e já é por que por que por um francês por que falar tão longo assim uma palavra se tu pode resumir falando cacetinho cancha cancha é um lugar para jogar ou mesmo para lida pode ser cancha de futebol de campo cancha também é um lugar de festas de rodeio rodeio não mas é de CTG entendeu que tipo as pessoas dançam lá e tal isso é uma cancha um lugar muito grande tipo um salão de festa e que eles vão lá fazem seu churrasco dançam cantem música e tal cheiro pessoa que tem experiência ou habilidade em alguma coisa de futebol então é isso falei muito errado um pouco muito muito errado e muito complicado essa palavra carreteiro carreteiro para quem não sabe é arroz campeiro que tipo carreteiro é arroz com carne de gato então eles juntam tudo isso numa panela fazem e isso chama carreteiro aqui na minha cidade carreteiro é uma meia uma meia que tu bota nos pés não não imagina imagina que tu não botasse nos pés então carpim é mais modo de dizer para quem é mais grosso do interior mas eu falo normal meia e tal chimarrão é um mate amargo eu falo mate eu não falo chimarrão eu sou mais eu acho que eu falo mais mate do chimarrão eu amo mate então quem ama também comenta aí para mim saber se vocês gostam também do chimarrão encarangar encarangar é tipo ah eu estou morrendo de frio hoje está muito frio e tal isso é encarangar ficar morrendo de frio ali que tu está tremendo está vindo está muito frio está chovendo e tal e tu está encarangando finge finge é o final de semana e tal gaudério gaudério é gaúcho homem pinchado com traços de região então gaudério é aquela pessoa que é gaúcha e que que é do Rio Grande do Sul e tal guria guria é menina ou moxa gisado gisado é carne moída para quem não sabe mas falo mais gisado que carne moída porque porque falar uma palavra tão grande se dá para falar menos numa palavra negrinho é brigadeiro é um doce então eu falo mais negrinho do que brigadeiro piá guri é um menino ou um garoto mas tipo falem mais rapiá e tal ou guri e tal assim não falem muito menino e tal garoto pila 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 é uma palavra regional que dá o nome de a moeda nacional no caso real exemplo 10 pila 25 pila tipo pila é uma moeda rango é bom é comida e tipo ah tá pronto o rango a gente não vai falar comida ah tá pronta a comida ou a gente fala tá pronto o rango vem comer então foi só essas 30 palavras gaúchas e espero que vocês tenham gostado dos destaques e se vocês querem mais deixe no comentário aí que eu vou estar vendo e vou trazer mais pra vocês se esse vídeo vai ter 30 likes eu trago parte 2 desse vídeo destaques gaúchos mas com outras palavras diferentes para vocês estarem entendendo as palavras e tal do sotaque gaúcho então se você gostou desse vídeo já deixe seu like se inscreve no canal e me siga na minha redes sociais então foi isso espero que vocês tenham gostado compartilho esse canal com os amigos de vocês que vai estar ajudando muito eu a chegar aqui antes de tudo até o próximo vídeo um beijo e fui tchau 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 tchau